Como que é o cimento? Doutora, o cimento é esbranquiçado, bem grosso, e quando eu coloco na boca assim, ele tem um gostinho salgado e uma textura bem grossa, é como sal mesmo. Posso ver? É exatamente esse, doutora. O que é o que é? O que é o cimento? 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 Relaxa o bumbum, tá? O que é o cimento? 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 O que é o cimento?